O Fiesta faz a festa, o Fiesta te sequestra Se você ficar na frente, Manoel, então te atropelha E se você ficar na frente, o Roeste atropelha E aí, concurrência, esse é o Didi Adriano O terror do som automotivo O Fiesta faz a festa, o Fiesta te sequestra O Fiesta faz a festa, o Fiesta te sequestra Derrou de cara e assim que os alemão fica de cara Recalcado morre de inveja e o Fiesta manda na área Chega meu Manoel, tão com Luiz na contenção Esses dois caras são rei, tiram onda de patrão Então, só com um tornadão de 15 os graves tem seu brilho O que foca seu ouvido é só uma coleta de trio Quantidade não é qualidade, isso eu confirmo aqui Mas deixa baixo, não falo nada, o Fiesta vai expandir A potência vai duplicar e abafar os alemão Quem mexer com o Manoel, tão fica de cara no chão Quem mexer com o Mano Luiz, fica de cara no chão Quem mexer com o som do Fiesta, fica de cara no chão Fica de cara no chão, Didi Adriano na produção Fica de cara no chão, Fica de cara no chão Fica de cara no chão, Didi Adriano é pesadão Em concurrência, esse é o Didi Adriano O terror do som automotivo Vai recalcado, começa a ramar Quem sacode a festa é o som do Fiesta Quem sacode a festa é o som do Fiesta O Elton Luiz, esses caras com a festa Tenta não, tenta não, tenta não, tenta não, tenta não É o Fiesta amigo, nosso bonde é boladão Porque eu sou Choke 22, no automotivo eu tô mandando Terror das produção, geral sabe que é o Adriano A parceria feita que nunca vai desandar O Fiesta do Elton chegou aqui pra escochar Quem tenta invadir, vai ficar de cara no chão Enquanto isso, nosso bonde vai crescendo no bledão D.R.O. de cara, ia ser com os alemão Fica de cara, recalcado, morre de inveja E o Fiesta manda na área Chega meu mano, o Elton com o Luiz na contenção Esses dois caras são rei, tiram onda de patrão Então, toca um tornadão de 15, os graves tem seu brinho O que foca seu ouvido, é só uma coleta de trio Quantidade não é qualidade, isso eu confirmo aqui Mas deixa baixo, não falo nada, o Fiesta vai expandir A potência vai duplicar, e abafar os alemão Quem mexer com o Mano Elton, fica de cara no chão Quem mexer com o Mano Luiz, fica de cara no chão Quem mexer com o som do Fiesta, fica de cara no chão Fica de cara no chão, D.D. Adriano na produção Fica de cara no chão, Fica de cara no chão Fica de cara no chão, D.D. Adriano é pesadão Em concorrência, esse é o D.D. Adriano O terror do som automático Basta seu verme, desliga seu ratinho Porque o Elton manda aqui no sapatinho Vai recalcado, começa a ramar Quem sacode a festa, é o som do Fiesta Quem sacode a festa, é o som do Fiesta O Elton Luiz, esses caras com a testa Tenta não, tenta não, tenta não, tenta não, tenta não É o Fiesta amigo, nosso bonde é boladão Porque eu sou Choke 22, não tomo motivo, eu tô mandando Terror das produção, geral sabe que é o Adriano A parceria feita que nunca vai desandar O Fiesta do Elton chegou aqui pra escochar Quem tenta invadir, vai ficar de cara no chão Enquanto isso, nosso bonde vai crescendo no blendão Tchau, tchau Tchau